Ei, meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui neste canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, já deixe seu like e ativa as notificações para você não perder nada deste canal. Afinal, temos vídeo todos os dias por aqui. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo às 11 da manhã, tá bom, gente? Então a gente tem o encontro marcado todos os dias aqui às 11 da manhã. O vídeo de hoje foi um vídeo muito pedido por vocês, tá? Então vocês me pediram para gravar um vídeo falando só de tênis. Gente, vocês querem o quê? Acabar comigo, né? Só tênis, só tênis, só tênis, só tênis. Brincadeira, eu gosto. Pode pedir mais. O que mais vocês querem? Vídeo só de quê, tá? Já fiz de mule, já fiz de bota e agora eu vou falar só de tênis, tá? Então a gente vai ver alguns modelinhos de tênis. Eu vou separar aí pelos tênis básicos, os tênis metalizados, animal print e tudo mais e um pouquinho de all-star, gente. Por que eu vou separar uma sessão só de all-star? Porque é um tênis muito legal de combinar com tudo que vocês imaginarem nessa vida. O all-star, ele é super democrático, ele dá certo com tudo e eu não tenho nenhum. Não entendi. Não tenho nenhum, mas amo. Já tive, né? Já tive. Tô louca pra comprar um de cano longo. Mas enfim, eu vou fazer assim pra vocês, tá? Os tênis mais básicos, os tênis assim estampados, metalizados, com um pouquinho de textura de animal print, alguma coisa assim. E os tênis all-star, como combinar o all-star, porque eu achei ele um tênis bacana da gente ver aqui, tá bom? Então se vocês quiserem acompanhar este vídeo, faz o quê, meu amor? Vem comigo. Bom, aqui nessa sessão a gente vai ver um pouquinho de como combinar tênis. Tênis, tênis, tênis branco, vermelho, azul, roxo, rosa, tênis, tá gente? Qualquer tênis. A gente vai começar suave, né? A gente começa suave aqui, a gente começa sempre assim, né? Com os mais fáceis de combinar, depois a gente vai aumentando o grau de dificuldade, porque é assim que tem que ser a vida, não é mesmo? Então a gente vai começar com os tênis poucas estampas, sem estampa, os tênis mais lisos, assim, com duas ou três cores, tudo parecido, fácil de combinar. A gente não vai dificultar a nossa vida não, entendeu? A gente vai pegar tênis mais básicos aí, que dá pra usar no dia a dia tranquilamente e que dá pra deixar o look um pouco mais moderno. Então a gente vai ver um pouco de tênis e depois da gente ver esses tênis, a gente vai ver como usá-los, tá gente? Então segura essa sequência aí, porque eu tenho certeza que você vai achar um look, um estilo que combina com você. Tênis, 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 tênis. Tênis, 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 tênis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Agora queridas. A gente vai falar de All Star. Gente, eu escolhi colocar All Star aqui, porque eu acho um tênis assim que não sai de moda. Sabe? Desde quando eu era muito mais nova, o All Star já era tipo super tendência em todo canto, todo mundo sempre usou. hoje em dia eu vejo muito mais pessoas adultas usando era um tênis muito jovial, né, antigamente mas hoje todo mundo usa, né, qualquer idade não tem idade pra usar All Star, né, não tem uma regra então é muito legal e pensa que eu vejo cada look maravilhoso gente, vocês não tem noção looks assim que você nunca imaginaria de colocar um tênis e aí tem ali um All Star combinando, dando um up pra aquele look ou até mesmo às vezes dando uma quebrada de estilo ali no look, né o look tá muito arrumadinho, tá, né, muito menininha vamos dar uma quebrada, né, colocar um tênis aí pra dar um street style no look fica muito lindo, muito legal então por isso eu resolvi trazer pra vocês além de ser um tênis que você encontra em qualquer lugar qualquer lugar você consegue comprar um All Star, né não é um tênis muito baratíssimo mas é um tênis que eu tenho certeza que você vai conseguir combinar com muitas coisas, né até falei no começo do vídeo que eu não tenho um All Star mas eu já tive, já tive, já doei aí agora eu tô de novo querendo um All Star, sabe assim, você fica naquele, né, passa a fase aí volta, né, você fica querendo ter o tênis mas vamos ver aí como a gente pode combinar o All Star no nosso dia a dia, tá bom? Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau. Então é isso meus amores, mais um vídeo concluído com sucesso a pedido de vocês, eu gravei esse vídeo que foi looks com tênis, como usar tênis, como combinar tênis aí, espero que vocês tenham conseguido entender um pouco aí com os looks, com os tênis que eu mostrei pra vocês e como vocês podem usar esses looks no dia a dia de vocês, tá? Eu espero que tenha sido útil, que tenha sido bacana. Se tem algum outro calçado que vocês têm dúvidas de como usar, deixa aí nos comentários pra mim, que eu trago vídeos assim nessa pegada pra vocês, eu tô amando gravar esses vídeos, eu amo gravar esses vídeos. Tô bem ansiosa pra voltar a fazer os provadores, né gente? Porque eu adorava também fazer provador e eu sei que vocês também gostam muito do provador, então eu tô louca pra voltar pra fazer provador, mas por enquanto a gente vai continuar nesse formato mesmo, porque não tem como a gente mudar, né? Por enquanto, tá? Por enquanto não tem como a gente mudar, mas deixa sugestões aí pra mim, eu adoro ouvir a opinião de vocês, não se esqueçam que temos vídeo todos os dias aqui no canal, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, às 11 da manhã, tá? Quarta e domingo a gente tem esses vídeos mais assim de moda, estilo, né? Sapato a maioria deles e os looks a gente parou por causa da pandemia, né? Mas quero voltar logo em breve, quero voltar em breve, que a vacina chegue logo pra gente poder voltar ao normal, né gente? Mas, e aí, dia de semana é blog, receita, rotina, viagem, viagem também não tá até por causa do corona, né? Mas enfim, é isso, pra vocês terem uma noção do que a gente tem aqui no canal, quem ainda não é inscrito, é saber o que rola por aqui, tá? Então é isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, clica no gostei aí pra mim. Se você ainda não é inscrito no canal, poxa vida, já se inscreve porque eu quero ver você mais vezes por aqui, tá bom? Obrigada pela companhia, um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!